Sabia que o Universo de Memórias abriu ao público em 2003 para expor uma coleção doada à região pelo madeirense João Carlos Abreu? São memórias porque colecionar é a teimosia de manter viva a história de um momento, de uma emoção, de uma viagem ou experiência. Esta coleção de coleções é um bocadinho de um mundo que testemunha uma vida marcada pelo jornalismo, pelas viagens, pela escrita, pela política, pela arte e pela cultura. Ensenado como um caleidoscópio, este Universo de Memórias expõe mobiliário, pinturas, esculturas, porcelanas, livros e até gravatas e cavalos. Enfim, memórias. Sabia que João Carlos Abreu coleciona desde os seus 16 anos e que hoje, com 84 anos, continua a colecionar e a doar. É por isso que o Universo de Memórias é uma coleção aberta, dinâmica e interativa, em que cada visita é uma experiência diferente. Visite-nos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto